Mas ninguém assista a ser, o juiz quer liberar O que é que a sua roupa não vai tudo, a decisão é perdida E aí, o Sérgio, o grama de pessoas E aí, o senhor vai puxar pra ser, elas pegam, elas pegam Mas elas pegam, elas pegam Mas elas pegam, elas pegam, elas pegam, elas pegam Mas você não sentiu, você não sentiu Mas elas pegam, elas pegam, elas pegam E aí, o senhor vai puxar pra ser, elas pegam Mas eu sou a mulher não disse, ah, ela pegam Mas eu sou a mulher não disse, ah, eu sou a mulher não disse A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música